E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Bom, é o seguinte, esse vídeo aqui é uma retrospectiva, pra quem não sabe, ontem foi meu aniversário, então eu tenho essa vantagem, né? Eu posso falar que eu não tô fazendo a retrospectiva de 2015, tô fazendo a retrospectiva do meu 23º ano. Esse vídeo é pra falar, é pra mostrar o vídeo que o Blazman fez pra mim, mas por que isso? Se eu fosse rever o meu ano, cara, foi o ano mais incrível da minha vida, eu realizei o maior sonho da minha vida, que era ir na E3. Eu fui mais duas vezes pros Estados Unidos, cobrir eventos de games, a BlizzCon e o lançamento lá do beta do Far Cry Primal. Eu fui pra Paris, cobrir a Paris Game Show, eu fui pra Curitiba, eu viajei a alguns lugares do Brasil, eu fui pra muito evento, eu conheci muitos de vocês. Eu, mano, tive patrocinadores incríveis, tipo a Rockets, teve, mano, teve, nossa, 2000, meu, 2015, meus 23 anos foram, foi um ano incrível. Mas eu decidi fazer essa retrospectiva por outro olhar, né? E o que o Blazman fez, o Blazman, que é meu administrador, e o Blazman é uma das pessoas da parte Faria, que eu não conhecia e que gostou do meu conteúdo e que eu acabei tendo uma intimidade. Posso falar isso do Killer Shadow, posso falar isso do Comartini, posso falar isso do Igor, do Rickzão, da Carlinha, da Nash, de toda essa galera. Cara, e isso eu acho que é a parte mais incrível de todo esse trabalho, sabe? Tudo isso acontece por causa de vocês. Então se eu for rever o melhor ano da minha vida, eu acho que nada mais justo do que eu rever pelo ponto de vista de vocês, sabe? Vocês que fizeram tudo isso acontecer, foram vocês, foram vocês que fizeram esse ano ser tão mágico, tão perfeito, tão incrível. Então o Blazman fez essa retrospectiva aqui do canal, na visão dele, vários vídeos, vários momentos, eu achei muito legal. E eu vou colocar ela aqui pra vocês, eu espero que vocês gostem, eu queria agradecer mais uma vez seu apoio em 2015 e que esse ano a gente tenha muito mais. Beleza, jovens? Muito obrigado mesmo, muito obrigado pela mensagem de parabéns, muito obrigado pelo carinho, vocês são foda, vocês são a minha vida hoje. Então eu espero que vocês gostem, tamo junto, é nóis, vem 2016, beijo no popô de todos vocês, fiquem agora com o vídeo, é nóis. Ah, tava quase esquecendo, esse vídeo como é um negócio, uma retrospectiva de aniversário e tal, esse vídeo aqui fala sobre o passado, né? O que já aconteceu e como foi incrível. O vídeo que vai sair hoje às 11 horas fala sobre o futuro, é a hora que eu vou mostrar o meu setup novo pra vocês e vou falar, ficou foda, beleza? Então, quero vocês no próximo vídeo, hein? Hoje, às 23 horas aqui no canal, vai ter um vídeo muito especial mostrando o setup, já tá esquecido. Agora vamos lá pro vídeo do Blasma, é nóis! Chegando por aqui, ó, por aqui que teve as ocorrências de briga. Opa, o que tá acontecendo ali? O que é? Ô campeão, ô campeão, ô, 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 parou! Ah garoto, você vai ganhar de mulher agora rapaz? Ô tio Filha da puta Para, 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 para Para filho, para filho, para, para Ih carai Parou, parou Tá maluco velho Caramba viu, o cara fugindo da... Nossa mano, esse cara aqui, sério Eu vou levar eu mesmo ele pra... Vamos chamar o transporte, vai Vai estéreo, pelo amor de Deus O cara vai desear um carro, vai desear um volante Não é foda-se, o cara vai desear um volante Biscoito, vai ver uma Kombi Ô gatinha Oi Nossa, deixei a cara na minha... Bom dia Eu vou ser essa pessoa, entendeu Se você colocar isso eu te mato Não, suas mulas, tem oito letras Você não conta a letra da palavra? Boa É mano, caramba Desenha direito essa porra aí O que tem nem deixe armado? Não sei, o que será que tem nem deixe armado? Vamos abrir? Uai, um, dois, três e abriu Oi Caramba Você saiu do armário, viado Você saiu do armário, viado Você saiu do armário, viado Vamos começar? Não Eu vou começar nesse mapa mais básico Se o jogo fizer sucesso A gente pode jogar Quem sabe Mais mapas desse jogo Muito louco Que dá vontade de cantar Enquanto você joga Eu vou pulando o quadrado Eu sou o bicho É o mesmo doido Eita porra Olha só como eu tô rápido Que jogo mais frenético Eu sou bom pra caralho Eu sou muito bom nesse joguinho Me segura Eu tô mitando bonito Vamos lá Pathfinder Desse pivete Eu sonho ir na E3 Desse pivete Eu sonho Beleza Aí dizem Quando eu criei meu canal A meta era estar credenciado Pra BG Beleza Aí Cá estou eu agora Paris Game Week Surprise Ele é com credencial VIP Quer dizer Tipo Tapete vermelho Se liga VIP pro bagulho em Paris Parceiro Me segura Só tá nós Mano The Division Caralho Ai, viado Vocês estão vendo Paris Game Show fechado Não tem canal no YouTube Fazendo isso Viado Foi na cara dele tirar 4 Eu morri muito Uou Foi na cara dele tirou 4 Se liga Ele vai arriscar Ele vai arriscar Mano O maluco é louco Olha essa vitória Olha essa vitória Mano Não tem muito segredo não É tranquilo Tá Beleza Então Soltei as rolinhas Como vai ser o processo A gente vai ter que encaixar Assim Certo Obviamente A gente vai encaixar metade Das rolinhas Vai pegar a rodinha Vai colocar aqui Isso aqui é padrão Acho que a maioria das escadeiras É assim Certo Vai colocar a rodinha aqui E apertar Ela vai fazer um estalhinho Tá ligado E talvez tenha que ser mais forte Do que eu consiga ser Mas é muito simples Peraí Desculpado Não Me dá uma ajuda Você perdeu lá Precisa ser forte Tô gravando Pra mostrar pra pessoas Que caso você não consiga fazer algo Você precisa de ajuda Alguém falou Olha alguma coisa Olha pra trás Que aparece Que susto que foi Caralho Apareceu um urso ali Você não viu Não vi Eu só gritei Porque você gritou Ah mas tá tranquilão o jogo Afastei os bichinhos Esses bichinhos Tão meio merda Eles tem medo da luz Ai arrepia inteiro Viado Vamos jogar 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 Literalmente No GTA Olha lá Meu animal Cara Olha isso Valeu Falei que eu ia fazer Tipo Vamos fazer uma surpresa Pra ele E falei que tinha um presente Uma coisa pra ele E agora ele vai ter Essa Essa surpresa Olha lá Sabe o que é isso aqui? Eu sei O que é isso aqui? Ah vocês não fizeram isso Vocês estão me tirando Nós fizemos isso Parceiro Mano Você vai criar E3 Com essa Pequena criança Esse brinquedinho Com 880 GTX Com 4 SSDs 1TB de HD 16 de RAM Mano Cara eu tenho certeza Eu estou filmando certo Aqui tem que filmar a reação Olha só Você é muito troide Mano Espero que assim Você consiga gravar vídeos legais Para toda a turminha Da galera Eu estou sem palavras Não fico sem palavras Eu estou sem palavras E o Henrique me desafiou Me deu muito medo dele Ele parece que vai atirar em você A qualquer momento Qual que foi a parada? O Henrique virou pra mim E falou Aceita um X1 com uma arma Assim pra mim Eu falei Aceito Olha galera Só pra constar Ele vai de metralhador Eu vou de pistola E estou de óculos no escuro Fechou E eu Eu não tenho desculpa Fudeu Me dá uma desculpa Ele só sabe jogar com controle Me dá um Xbox aqui Beleza Oh na moral Não vou matar o gringo não Não vou matar o gringo não Vai No final Se ele ficar Se ele não for bem comportado A gente mata ele Tudo depende das cores Tudo depende das cores Da bota dele Se forem pretas Eu mato Os caras são muito filhos da puta Qual a reação da sua mãe Quando o seu namorado Foi na sua casa O Sun and Play Porque quem não sabe O Sun and Play veio aqui Dormiu aqui O que você acha Mãe Ah tranquilo Eu acho A vida é dele Ele tem uma namorada linda Agora o cara dormiu aqui com ele Ele tem uma cama de casal Que rolou Vim correndo E tal E Pum 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 Você acabou de assim ou de assim? Não sei! Porra! Ah! Ah! Não! Nossa! 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 Eu não quero mais! Eu não quero! Tá preparado! Conta até 3! Não! Para! Tá grudando muito! Conta até 3! Não, não, não! Não quero mais! Você tá desistindo! Nossa! Eu não quero mais! Como é que a gente vai fazer? Não dá! Eu vou tentar atirar! Fudeu! Vai! 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 Conta até 3! Ah! Galera! Ah! Eu vim com essa porra! Ai! 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 Que maldade da porra, velho! Filha da puta! Vai, amor! Termina! Vai na fé! Vai na fé! Ah! Ah! Meu Deus do céu! Eu estou mitando! Parece até que é de proposito! Eu não faço ideia do que estou fazendo! Mas eu tô mandando muito bem! Yeah! Calma! Tá porra a música! Não para de ficar mais surinética, cuzão! Vai! Um, dois, três e vai! Gente, o que aconteceu? Ele conseguiu! Você apertou o botão do peixe! O cara é muito burro, velho! Eu sou muito burro, né, mano? O cara é muito burro, mano! De acordo com a informação desse amigo da Record Eu, Patife, ganhei com 4 milhões de visualizações no mês passado 4 milhões e pouquinho! A cerca de 60 mil dólares! Tá bom, né? Tá bom pra você? 60 mil dólares? 60 mil dólares eu me aposento, parceiro! Eu não trabalho mais! Aí eu vou só gravar, realmente! Esse vídeo é só pra ostentar essa criança que tá aqui atrás de mim, ó! Eita, cuzão! Peraí! Eu não tô acreditando! Eu fico rindo à toa enquanto eu dirijo esse carro! Olha aí, ó! Ih, cuzão! Ih, cuzão! É, bunda não! Vem cá, meu! Eu acho que eu quebrei alguma coisa! Ei, hein, Bork! Ei, Bork, estamos aqui! Ei, come on! Cara, ele tá aqui, sério mesmo? Ele tá aqui, sério mesmo? Ele tá aqui, ó! Caralho, vocês vão salvar o Bork? Vocês são um bonzinho mesmo! Não mata, né? Sim, sim, vamo, vamo! Não mata, não mata! Wtf! O que que ele falou? O que que ele falou? Tá com bagulho, amor! As minas, vocês já olharam na praia! Então... Eu acho que eu olho pra todas! Não sei! Você olha pra todas? Pra todas! Algumas chamam mais atenção, outras não! Eu só olho pras gostosas! Então, eu só olho pra mim! Muito bom! Próxima! Eu pisquei! Tanto de homem! Ridículo! Sai, Ayrton! Vai, Ayrton, seu corno! Ele morreu, mano! Não, que pecado, Marques! Humor negro! Humor negro é racismo! Humor negro é racismo! Soba, Tico! Abraço! Dá um touch! Ah! Ele é o maior viadão, ó! Ô! Soba de pêssego! Que bom! Deixa eu ver naquele ca... Opa! Olha ali, ó! Ê! Mano! 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 Na moral! Pera, tem que ativar e desativar ele pra funcionar pelo jeito! Eu não sei se precisa disso não, mas por enquanto parece que sim! Olha ali, ó! Uou! Caraca! O bagulho é muito top, viado! Ai, que bosta! Nossa, que brincadeira de merda, sério! Eu adorei! Eu jogaria isso todo dia! Nossa! Deixa eu mostrar aqui o que a gente faz! A gente agaricia a região! Não, não faz daquele jeito que você fez, pelo amor de Deus! Mas como é que eu faço? Eu não sei, mas você enrolou na minha perna! Mas é daquele jeito! Então quer que eu vá assim? Puta, que me pariu! Vai! Ai, amor! Para! Nossa, você é muito malgosa! Vou fazer bem devagarzinho, ó! Bem devagarzinho, gente! Meu cu! Meu cu! Vou filmar só minha cara aqui! Mas o que que ele quer depilar? Não entendi! É a perna ou o cu? Vai depilar o cu, velho! Tá preparado? Vai ter duas câmeras! Ó, tem o tapinha! Mostra o tapinha! Tem duas câmeras! Um, dois, três! Puta, que pariu! Conta da três! Vai, amor! Conta da três! Um, dois, três, vai! Gente, a perna dele tá ficando linda! Tá mais linda que a minha! Não quero desligar! Essa é a realidade! Eu disse, não vai sair! O cara foi lá e me bateu só pra me fuder! O cara é filho da puta! Ué, bem-vindo! É que é tão legal te fuder, Marcos! É gostoso! Com o que é? Com o que é? A louca! A louca! Verdade! Peraí! É fuder com pênis no cu? Verdade! Calma aí, né, gente? Por que quando alguém fala a realidade, vocês colocam? Ai, calma! Pode falar fuder, né? Pode falar que fuder o outro é gostoso! Pô, vamos fuder um ao outro, mano! Vai ser mó da hora! Pênis não! Pênis não! Pênis não, mano! Por favor! Hulk smash! Hulk smash! Hulk smash! Hulk smash! Hulk smash! Eu vou falar aqui qual foi o primeiro vídeo que eu upei pro YouTube. E você deve estar pensando... Ah, Patife! Entra no seu canal, vi que lá é um jogo de tiro! Não! Eu postei esse vídeo há oito anos atrás! Sim! Oito anos atrás! E o nome dele... Ah, e vai de vocês achar ou não? O nome dele é Vida Teletubística! Eu não vou... Vida Teletubística! Eu fiz um teatro de fantoches e... Cara, é ridículo, sério! E eu nunca tirei do ar! Eu nunca vou tirar do ar! Tá preparado? Meu diabo! Meu diabo! Pegou uma pele muito fina aqui, brother! Pegou uma pele muito fina, velho! Puta que pariu! Vai! No três! Pera! Cota 3, 2, 1! Mais fácil! 3, 2, 1! Vai! Prendeu! Deixei pro outro lado! Prendeu! Filha da puta! Vai, 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 vai! Isso tá muito feio! Olha isso! Fita numa coisa de vocês, mas isso é uma gíria da galera, né? Ué! Sim! A gente na verdade roubou a gíria da galera! Eu não... Eu não tô... Na verdade, essa palavra aí eu que criei, gente! Não sei o que vocês tão falando! É verdade! Se você olhar no dicionário, tá lá do lado de Mito, tem... By Drizzy! Não, na verdade, como é o nick antigo, tá By Drizzy ou BR! Exatamente! Se o seu dicionário não estiver atualizado com isso aí, você vai no dicionário e coloca By Drizzy! Você tem que fazer isso! Em todo dicionário que você encontra que não tá dando créditos! É verdade! Você tem que fazer isso! Agora! Faça agora no dicionário! Faça agora no dicionário! Vai lá! Olha quem tá aqui atrás de mim! Tem uma criminosa atrás de mim! Eu não fico... Eu fico com cara de bandido com a toca! Eu não fico com cara de bandido com a toca! Eu fico com cara de bobo! Eu fico com cara de... Só do rolê! Nossa! Eu fico com cara de bobo! Que filha da puta! Nossa! Que desnecessário! Tem pessoas agoniando aqui! Agonizando! Olha! Puta! Porra! Mano! Caralho! Eu matei pessoas docentes no ponto de ônibus! Que coisa horrível! Velho! Aaaaah! 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 Meu Deus! Vamos! Bom! Beleza! Por enquanto a gente somente tá seguindo aqui por dentro de uma caverna agora! Eu queria saber um pouco de quem sou eu! Do que estou fazendo aqui! Do porquê que estou me enfiando nessa bagaça! Aaaaah! Caralho! Que susto! Não! Mente! Olha lá! Sai daqui Jesus! Não! Ah não! Nossa! Que cruzão! Que sujo mano! Ai! Nossa! Nossa! Que sujo! Que sujo mano! Que desespero! Sai Jesus! Eu não sabia quem ia atrapalhar ali! E acabou atrapalhando os dois! Tinha que atrapalhar uma! Não! Não! Eu perdi o controle! Não! Eu não acredito! Tchau! Tchau!